E agora, vamos falar sobre SAF. Muita gente perguntando, querendo saber, Mário, o SAF já está aprovado? O que está acontecendo? Quais são os próximos passos? Então, eu resolvi explicar para vocês aqui no vídeo de hoje o que está acontecendo no momento. O Vasco agora, nesse dia 30 de abril, terá uma votação, uma eleição, praticamente uma eleição, na qual os sócios votantes irão participar desse pleito para decidir se o novo estatuto do Vasco, que permanece no, desculpa, que possibilita a SAF a ser implementada, será aprovada ou reprovada. Se for aprovada, a gente passa para o próximo capítulo, que é a proposta oficial da 777 Partners. E se for reprovada, acabou, não teremos SAF. Mas a chance de ser aprovada, diria aqui eu para vocês, que passa de 90%, a grande maioria dos sócios já não aguentam mais essa palhaçada, essa política sem vergonha, essa política suja que o Vasco vive aí há mais de 30, 40 anos. Então, para o bem do nosso futebol, os sócios do Vasco e do Vasco provavelmente irão aprovar com certa tranquilidade a mudança no estatuto. E depois que essa votação acontecer no dia 30 de abril, agora desse mês, nós teremos, como eu falei, a 777 Partners vindo ao Brasil no mês de maio e fazendo a proposta oficial. Nesse momento, nós temos uma proposta não vinculante, o Vasco e a SAF ali, o Vasco e a 777 em conversas, é uma proposta ali que ainda não é oficial. E aí teremos nessa oficialização da 777 com a intenção de comprar o Vasco em definitivo, sendo colocada na mesa. E aí teremos duas votações acontecendo. A primeira, no Conselho Deliberativo, na qual os conselheiros e beneméritos irão dar um sim ou não. Provavelmente vai passar no Conselho Deliberativo, assim como passou as mudanças do estatuto. E posteriormente, nós, sócios do Vasco, mais uma vez iremos às urnas. Iremos ali para uma votação para que aí sim a concretização da venda do nosso futebol a 777 seja confirmada. E todo esse processo, acredito eu, que vai estar terminando, vai estar acabando no final do mês de maio, começo do mês de junho. Ou seja, a janela de transferências que se reabrem no dia 18 de julho, a 777 terá ali pelo menos um mês e meio de antecipação para já movimentar o mercado, para já poder contratar jogador, quem sabe mudar treinador, não sabemos. Espero que troque antes, mas que se não trocar até lá, quem sabe ali mudar a comissão técnica do Vasco. Então, esse processo realmente está muito acelerado. Já estamos aí praticamente no mês de abril. E a gente está falando de uma transição já para o mês de junho, final do mês de maio. Então, menos de dois meses aí para que essa mudança ocorra e a gente finalmente respire novos ares dentro do nosso clube de regatas Vasco da Gama. E você, está motivado? Expectativa? Qual é? Positiva? Negativa? Está confiante aí que o Vasco vai poder fazer contratações como o Botafogo está fazendo? Enfim, como outros clubes ali que se tornaram safes vêm ali crescendo dentro do futebol brasileiro? Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários do nosso vídeo de hoje. Salve, família Vascaína! Passando aqui para deixar um recado para vocês super importante. Nesse mês de abril, tem novidade, tem novidade que você vai poder levar uma grana muito bacana para a sua casa. Nós, através de uma parceria que temos com o site de apostas 1xbet, iremos sortear nesse mês três picks. Um de R$ 2.000, um de R$ 1.000 e um de R$ 500. E tudo que você precisa fazer é correr lá embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clicar no link e usar o código promocional. Você vai fazer um depósito simples de, de repente, R$ 1.000. Não precisa ser mais do que isso. E automaticamente você já participará desse sorteio no final do mês. E além de você depositar, você dobra o valor do dinheiro que você vai colocar lá no site. Você pode fazer uma fezinha no Vascão, em algum outro jogo aí que você queira. Então corre lá, primeiro comentário fixado. Não deixa de participar que você não vai se arrepender. Um grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!